Dia 13 de junho, às 9 horas, acontecerá o vestibular presencial Unipinhal. E nós estamos preparados para receber você, seguindo todos os protocolos sanitários de segurança. Lembre-se que é obrigatório o uso da máscara facial em todas as dependências do Unipinhal. E que também é importante manter o distanciamento social. Prepare-se para a prova e chegue com 30 minutos de antecedência, para conferir o seu nome na lista e se dirigir até a sala. Uma dica importante, não compartilhe objetos de uso pessoal e traga sua caneta, lápis preto e borracha. A candidata ou o candidato que apresentar algum sintoma respiratório nesse dia, favor não comparecer ao local da prova. E nós temos uma surpresa. Quem vier fazer a prova neste domingo, concorrerá a 6 mensalidades gratuitas. Serão sorteadas 6 bolsas de estudos. Confira o regulamento em nosso site. Nós esperamos por você e desejamos uma boa prova. Prepare-se para um novo mundo. Venha ser Unipinhal! Música 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 Tchau, tchau.